Gente, a cantora Daniel Santiago teve que abandonar o palco às pressas depois de ela ouvir tiros, gente. Explica aqui como ela está, o que ocorreu. Foi um grande susto, gente. Ela abandona o palco correndo e esse vídeo viralizou nas redes sociais, beleza? Mas antes de trazer o vídeo, se você está assistindo no TikTok ou Instagram, se inscreva, arroba CleberDance. Se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube entrega na hora. Sim, bora pro vídeo. Gente, deu saindo correndo do palco. Gente, deram dois disparos pra cima, mas foram detidos lá na hora. A polícia livrou e eu continuei o show, tá, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém da minha banda se feriu. Ninguém na festa, eu acho, também que se feriu. Acho que foi pra cima. E... É isso, ficamos só com a pérola do vídeo. Né, gente? Já é a segunda vez que eu uso aquela bota rosa, né? Aquela bota rosa, pra quem não sabe, eu usei no dia do Bem Mais, né? Que deu aquele bafafá todo, aquela zica toda. Aí, quando foi ontem, eu... Ah, eu vou usar a bota rosa? Né, gente? Porque aí é que tem como dar... Não, não tem como acontecer. Ah, eu vou usar a bota rosa? Ah, eu vou usar a bota rosa? Tchau, tchau.